Pois é, cachaça, pinga, cana, caninha, parati, sei lá, tem um monte de nome, né? Esses são vários nomes dados à aguardente de cana-de-açúcar que é produzida no Brasil. É usada no preparo do coquetel mundialmente conhecido por caipirinha, que inclusive um brasileiro, o mestre de Livan, que colocou na International Bartender Association, olha que legal. Qualquer lugar do mundo, se pede caipirinha, vem a caipirinha. Então vamos falar sobre as cachaças artesanais, que coisa legal. O que nos ajuda nessa é o criador da única cachaça com flocos de ouro do mundo e cofundador da Escola da Cachaça. De volta ao Todo Seu, agora de dia, Leandro Dias. Está suando, né? Pensa que ao vivo é simples? Tá bom, Leandro, prazer em te ver, meu irmão. Tudo bem, prazer em tudo meu. E aí, como é que vão as coisas? Estamos indo bem aqui, fazendo uma cachaça ao vivo aqui no seu programa, hein? Agora ao vivo, ao vivo, né? Ao vivo mesmo, né? Com minha lambique e tudo. Bom, eu li o livro que você me deu, acho que tem dois anos isso. Um e meio. Quase um ano. Estava completando um ano agora, em julho. Tá. E eu aprendi muita coisa aqui. Agora, eu queria saber de fato, ou queria que você dissesse, né? O que está escrito aqui, por exemplo. Como a cachaça surgiu? A cachaça surgiu, Rony, aproximadamente ali, por volta do ano 1516 até 1532. Existem três versões para o surgimento da cachaça, né? 1.516 na ilha de Itamaracá, 1.520 em Porto Seguro e 1.532 em São Vicente. Então, assim, o que a gente aceita, mas o mundo da cachaça aí mais aceita, é que o surgimento ocorreu em 1.532 em São Vicente, onde a gente tem mais provas aí. Então, surgiu a costa. Embora Itamaracá houvesse uma cultura de cana-de-açúcar maior, né? Do que tinha na Capitania de São Vicente, né? Exatamente. Começou lá pelo açúcar, né? Então, por isso que se desconfia que lá surgiu a cachaça. Mas a prova mesmo que a gente tem é em São Vicente, no estado de São Paulo. Bom, hoje a cachaça não é só a queridinha dos brasileiros. Todas as pessoas que gostam de coquetelaria hoje têm uma visão bastante diferente da que o brasileiro tinha antigamente. Hoje, a cachaça, no mundo inteiro, é um must. É uma coisa, é um aquavite de primeira grandeza. Mas é preciso que a gente diga a diferença entre cachaça e os outros destilados. A cachaça, ela tem como regra, base, o caldo de cana-de-açúcar fresco. Então, toda cachaça, ela tem que ser produzida a partir do caldo de cana-de-açúcar fresco. Que ali está, ó. Exatamente. Aqui a gente tem, aqui na verdade é o caldo de cana já fermentado. Então, a gente transformou já o caldo de cana com álcool, né? Como tem as leveduras ali, acabaram transformando o caldo de cana em álcool. E aqui nesse alambique, a gente destila. Então, a gente condensa o caldo de cana, o vinho da cachaça. E a diferença para os outros destilados? A diferença para os outros destilados, então, a cachaça é o caldo de cana. E os outros destilados, cada um usa uma base. Tem alguns que usam, por exemplo, o uísque. Você usa cereais, né? Por exemplo, você tem aí o malte, que é usado no uísque. Você tem, por exemplo, a vodka. A vodka pode ser feita de qualquer coisa. E a cachaça tem que variar de graduação alcoólica de 38% a 48% e ser produzida no Brasil. Então, se for produzida em outro país, já não é cachaça. É água ardente de cana, qualquer outra coisa. A gente tem vários acordos que já estão sendo traçados, alguns já foram traçados, de reconhecimento mútuo de identificação geográfica. Então, a Europa já está... Certificado de origem. Exatamente. Assim como, por exemplo, o conhaque é da região de conhaque da França, cachaça é do Brasil. Se é produzida fora do Brasil, não é cachaça. Perfeitamente. Agora, como é que ela é produzida? Que por isso aqui, que se chama pinga. Porque olha aqui, é pinga por isso aqui. Olha aí. Está pingando, né? Está pingando. O que acontece? A produção de cachaça é muito simples. Inclusive, esse alambique que você pode ter na sua casa e você produzir a sua própria cachaça para consumo próprio. Você que fabrica? Existe uma fábrica aqui no Brasil que faz esses alambiques aqui. Não somos nós, mas é um projeto que a gente fez junto com a fábrica. Então, você, como pode ver, em cima da mesa na sua casa dá para ter um alambiquinho aí. Então, como que funciona o processo de produção de cachaça? É muito simples. Você vai moer a cana de açúcar. Você vai ter aquela garapa, igual a gente toma aí na feira, né? A garapa. Junto com o pastel de vento, que é uma maravilha. Adoro. Exatamente. E essa garapa, ela vai ser fermentada com leveduras. Aqui a gente tem a amostra de algumas leveduras. O que você trouxe de levedura? Essa aqui é uma levedura chamada CA11. É uma levedura específica para cachaça. Então, o que a levedura vai fazer? Ela vai transformar, de maneira popular, dizendo, o açúcar em álcool. E aí, ela vai ocasionar, o resultado é esse vinho aqui. É um vinho de cana alcoólico, que aproximadamente tem de 8% a 9%. A partir disso, o que a gente faz? A gente coloca esse vinho dentro da alambiquinho, e aí a gente esquenta, aquece. E o processo é muito simples. Você vai aquecer esse caldo com o álcool dentro, né? 8%. Ele vai subir aqui, ele vai vir aqui na serpentina, e aqui tem a água gelada, né? A gente está usando gelo, está circulando água aqui embaixo, tem um balde com gelo, está circulando água. E aí, o contato do álcool evaporado com a água condensa, e aí vira a cachaçinha aqui, ó. Que já dá para beber, inclusive, né? Beleza. Se dá... Se dá, né? Vamos ver aqui. É, só molhar a boca. É, está com uma graduação alcoólica... Vê lá. ...mais alta, né? Quanto? Aí deve estar saindo, provavelmente, uns 50 para mais. Uns 52, por aí. Está bem potente, né? Alô, mamãe! É. O que acontece? O processo da cachaça, ele, na destilação, ele vai sair mais alto mesmo. E depois ele vai baixando. O que a indústria das bebidas destiladas, em geral, fazem, né? Elas colocam água destilada ou desmineralizada para baixar a graduação alcoólica. Então, é normal que no alambique tenha essa graduação mais alta mesmo. E esse álcool você vai sentir no começo, não tem jeito, né? Meu Deus do céu! Vou dizer uma coisa, Leandro, é mole, não. Agora, você acha que o tipo de cana faz diferença na produção? Olha, a gente acredita que sim. Não só o tipo de cana, mas também a micro região que você está. Então, por exemplo, uma cana... O terroir. Muitas pessoas não acreditam em terroir. A gente acredita, a gente... Pô, eu sou sommelier, você não acredita em terroir, você vai acreditar em quê? Exatamente. A gente acredita que o microclima, o microbioma que tem em volta daquela plantação de cana, ele faz uma interferência absurda. Tanto é que se você pegar cachaça do Nordeste, branca, e pegar cachaça do Sul, são completamente distintas, né? São diferentes. Então, a gente acredita que existe sim terroir e o tipo de cana influencia com toda certeza. Bom, tudo bem, mas o que vai determinar a qualidade da cachaça, Leandro? Porque tem aquela meia boca, tem aquela que não dá para tomar, tem a maravilhosa, tem a boa, tem a simples, tem um monte. Exato. Então, a qualidade, o que a gente dá prioridade? Produções pequenas, tá? A gente gosta muito de produções feitas em alambique de cobre, que são chamadas cachaças artesanais, porque ela tem um processo todo assistido, fermentação natural na maioria dos casos. Então, e lembrando que você, para você ter uma boa cachaça na produção, você precisa ter higiene, né? Então, você precisa fazer com que sua fermentação não tenha nenhum, não sofra nenhum tipo de contaminação, você tem que acompanhar aquela produção ali em cima. Então, por isso que a gente fala de cachaças artesanais. Apesar de não existir na legislação, cachaça artesanal, que a gente chama no meio, é aquela cachaça produzida em baixa escala, com o olhar do próprio dono. Então, normalmente é o dono, o dono da propriedade do alambique que acompanha. Que não é industrializada por uma grande empresa e tal, isso. Exatamente. É o que a gente gosta, é o que a gente prefere, o que a gente indica. E aí sim que a gente considera a cachaça de verdade no nosso ponto de vista. Leandro, tem vários tipos de cachaça, né? Quantos tipos existem cachaça? Olha, vamos colocar assim, pela legislação, você tem algumas variações. Você tem a prata, por exemplo, essa daqui é uma cachaça prata, tá? Tá. Ela tem que ser branca, né? Ela tem que ser transparente, na verdade. É branca ou prata, a gente faz essa denominação. Tá. Então, é uma cachaça que pode ter passado por madeira, mas uma madeira mais neutra, né? Essa daqui ficou dois anos em madeira de amendoim do campo, e ela, então, pode ser chamada de branca. E aí a gente tem também as cachaças ouro, que ela pode ter sido envelhecida em diversos tipos de madeira de vários tamanhos. Que é uma cachaça ouro. Amorana, carvalha, seu brinquedo. Independente do tamanho do tonel, você tem a ouro, o pessoal envasa. Você tem também as envelhecidas, que as envelhecidas você tem que ter no mínimo um ano de envelhecimento, e pode estar constado lá envelhecida. E tem que ser em barris de até 700 litros de capacidade. E depois das envelhecidas, a gente tem a reserva especial. Que a reserva especial, ela tem que ser envelhecida por, de preferência, barris de primeiro uso. Ela, na verdade, não tem uma denominação específica, porque você tem que colocar ela para análise laboratorial. Alguém dá um laudo para você, para ser reserva especial. E, na verdade, ela é mais complexa. Ela tem mais aroma, mais sabor. Então, normalmente, para reserva, se usam barris de primeiro uso. Que madeira? Madeira de qualquer madeira pode ser reserva. Mas, o ideal é que seja madeira de primeiro uso, como essa daqui, que é a reserva. Porque você, imagina, você coloca a cachaça numa madeira de primeiro uso, não passou nada nela. Então, aqueles aromas e gostos primários, ele vai estar ali, nesse barril, nessa madeira. Ele vai lá e extrai tudo isso daí. Então, você cria uma cachaça altamente complexa. Normalmente, são cachaças envelhecidas de dois a três anos para cima. São cachaças reservas, edições mais limitadas. Por exemplo, essa só tem mil garrafas por ano, que é fabricada. Uau! Todas numeradas. Puxa vida! Exatamente. Legal isso aí. Mas, agora, toda cachaça precisa ser envelhecida, que nós falamos da prata, que a prata passou por madeira. Por madeira. A ouro passou por madeira. E, imagina, a reserva passou por dois anos, três anos. Três anos. Mas, toda cachaça deve ser envelhecida ou não? Não. 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 Aqui, essa prata, por exemplo, como ela passou por madeira neutra, então, não tem problema. Ela está transparente ainda, você pode chamá-la de branca. Agora, não precisa passar por nada. Você pode deixar lá no inox, que está tranquilo. Você pode apreciar que cachaça pura é uma delícia também. Lógico. Meu Deus. O pessoal gosta mais da envelhecida. Eu gosto de todas. Gosto de todas. Mas, a envelhecida tem um... Tem um aroma. Um aroma é diferente. Quem curte vinho, acaba gostando mais desse tipo de cachaça. Agora, quanto tempo? Você falou do envelhecimento das três, mas são tempos diferentes. São tempos diferentes. O mínimo? O mínimo não tem. O mínimo que você pode não envelhecer. No caso das cachaças envelhecidas, para ser envelhecidas, você tem que ter o mínimo de um ano. Para se chamar envelhecida. A hora é diferente. A hora não tem dependência de tempo, nem tamanho de barril. Mas as envelhecidas, por no mínimo, um ano você precisa envelhecer aí. Bom, nós falamos aqui de amburana, falamos de amendoim, falamos de carvalho, não? Falamos, não, né? Carvalho também. Quais são as madeiras todas que a gente usa? Olha, são aproximadamente 40 madeiras aí pelo Brasil. Ai, ai, ai. Eu não sabia disso, não. Quase 40 madeiras. Tem várias em estudo ainda. E um ponto muito legal é que é o seguinte. A cachaça é o único destilado no mundo, no mundo, que pode ser envelhecido nessa quantidade de madeiras. Todos os outros destilados do mundo, a grande maioria usa os carvalhos. Carvalho. Carvalho francês ou carvalho americano. E o europeu. Exatamente. E a cachaça não, tem quase 40. Então você tem jequitibá rosa, jequitibá branco, amendoim, você tem amburana, você tem castanheira. Nossa, tem muita, muita madeira. E outra coisa mais legal ainda, você pode fazer blends, mistura entre essas cachaças envelhecidas em madeiras distintas. O que faz aumentar a complexidade sensorial ainda mais o destilado. Olha, eu não sabia, não. Você pode fazer um blend. Pode fazer um blend. Tem os whisks que são blends. Os whisks que são todos blends. A não ser o all malt. O single malt, é. Exatamente. Mas aí, entre a cachaça, você tem a mistura entre madeiras. Então, por exemplo, essa reserva, são quatro madeiras. Carvalho francês, carvalho americano, jequitibá rosa e amburana. Cada um na sua devida proporção, para que você tenha uma complexidade. Então, quem faz isso normalmente é o master blender, né? É o cara responsável por fazer. Nesse caso, fui eu e o João, que é meu sócio, que a gente fez essa daqui. Então, a gente faz com muito carinho. Demora um mês para a gente fazer. A gente analisa com muita calma, apreciando ali, até chegar no blend definitivo. Bom, então vamos agora a... Você já explicou como se destila. Você já explicou tudo. Como você pode ter em casa, fazer em casa a sua própria cachaça, etc. E como é que a gente deve degustar? Degustar. Muito fácil. Aqui tem uma. E você bota ouro coloidal dentro, né? Isso. Tem ouro. Essas duas cachaças que a gente tem aqui são as únicas cachaças com flocos de ouro do mundo. É ouro de verdade. É ouro de verdade. Aqui, ó, tem muita bebida com ouro. Mas, ó, agora deu para ver, ó. Esse ouro coloidal faz bem para a saúde, a beça. Inclusive para virose, resfriado, essas coisas, gripe. Tomar ouro coloidal que é bom a beça. Exatamente. Existem vários estudos que você ingerir ouro traz benefício. Então, para se degustar, é basicamente como todo outro destilado. Ou vinho também. Então, primeiro você vê o visual para ver se não tem... Está perfeito, acabamos de ver. É. Tem o ouro. Vai para o nariz. Nariz. Você vai sentir os aromas. Só que é bem mais alcoólico que vinho, né? É. É. O nariz tem que ser um pouquinho... Essa daqui está 40. Tá. Então, diferente do vinho que você coloca na taça, o nariz na taça, essa tem que ser um pouquinho distante por causa da graduação alcoólica que é maior. Então, você sente. Depois, você ingere, né? Você vai para o gustativo. E, por último, é o retrogosto. O que é o retrogosto? O aroma mais sabor. É o que volta aqui, né? Que você dá aquela respirada e ele volta e você tem outros aromas ali que você vai sentindo, né? Belíssima a cachaça, hein? Belíssima, né? Rapaz. É uma cachaça muito redonda, dois anos em amendoim do campo. Outro semelhador. Então, muito fácil de apreciar. E, enfim, é uma hora-prima. Sem dúvida. Agora, Leandro, uma coisa que as pessoas não sabem. A gente pode harmonizar a cachaça com vários pratos. Vários pratos. Quem mexe com gastronomia sabe disso. Mas nem todo mundo sabe. É. Exemplo. Por exemplo, você pode harmonizar uma cachaça, essa daqui, essa reserva, com um chocolate. Para quem gosta de chocolate, como que você harmoniza? Você pega uma taça que nem a gente está aqui, você toma um gole da cachaça, dá uma mordida no chocolate, aprecia lá na boca, depois dá outro gole de cachaça. Então, você começa a fazer essa harmonização. Você pode harmonizar, por exemplo, uma cachaça branca com um torresminho. Quem que não gosta de um torresmo? Uma delícia, né? Então, você pode combinar uma cachaça branca com torresmo. Eu costumo falar, por causa da diversidade de madeira que a gente tem na cachaça, ela é a bebida que vai com tudo. Com tudo. Às vezes, você tem alguma coisa no vinho que ele não consegue harmonizar ali. É o próprio chocolate, a não ser o Baniúz ou o vinho do porto. O chocolate é um terror para se harmonizar, né? Exatamente. Mas cachaça, pela diversidade de madeira, você tem aí, até com salada a gente harmoniza a cachaça. Você pega uma cachaça com 38% de graduação alcoólica, branca, você está comendo uma saladinha ali de folhas e tudo mais, você vai perceber que harmoniza, né? Porque a cachaça é muito mais leve, com aquela saladinha ali, aquela entrada, então é espetáculo. E hoje não é só aquele dia do Brasil não, como eu falei no início da nossa pauta. Hoje, o mundo inteiro está valorizando de forma absolutamente impecável esse nosso destilado, que é só nosso. Quero agradecer muito a você mais uma vez, a sua presença aqui. Eu pensei que você não vinha aqui há dois anos. Olha que coisa impressionante. Você disse que são meses, né? Mas, então, o Leandro Dias é cofundador da Escola da Cachaça e eu quero só lembrar uma coisa. Eu estou aqui, agora são dez para as duas da tarde. Nós estamos mostrando como se faz uma bebida alcoólica. Eu quero só lembrar, se você estiver com alguém menor de 18 anos do lado, vai lá, você tem menos de 18 anos da cadeia. Eu vou explicar, é crime, bebida para menores de 18 anos. É isso aí. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Ai, que coisa linda. Show de bola. Show de bola essa cachaça aqui. É sua. Obrigado, querido. Obrigado. Você certamente já ouviu falar na tireoide. Tireoide é uma das maiores e mais importantes glândulas que nós temos aqui no nosso corpo. E tem seu funcionamento despercebido até no dia a dia. Mas, de repente, tem uma horinha aí que começa a apresentar defeito e que você tem que levar para a oficina porque vai atrapalhar muito o seu metabolismo. E aí, muitas alterações acontecem. Então, vamos saber se você está enfrentando alguma disfunção. E nos ajuda nessa, a endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de São Paulo, que é a Rosália Padovani. Obrigado por ter vindo, Rosália. Não precisa se levantar. Prazer. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Sinta-se em casa. Graças a Deus. É uma coisa engraçada essa história de tireoide porque, de fato, a gente nem percebe até o dia que a alma encrenca. Aí é coisa dança mesmo. Vamos explicar primeiro, pra quem está nos assistindo agora, vamos ser bem didáticos, né? Certo. De uma forma até simplista. O que é a tireoide? Onde é que ela se localiza? Então, vamos lá. Eu trouxe até uma maquetezinha. Olha, tem um monte aí. É, exatamente. Pra facilitar o entendimento de todos vocês. Tá. Então, a tireoide, ela é uma glândula, ela é pequenininha, mas ela tem uma função muito importante, né? Ela é em formato de borboleta. Então, todo mundo fala, por que você fala que a tireoide tem formato de borboleta? Realmente, porque ela tem, né? Ela parece. Ela tem as duas asas, que são o lobo direito e o esquerdo e o ístimo, né? E ela tá localizada no pescoço, na região cervical, logo abaixo da cartilagem cricóide, que no homem a gente conhece como pomo de Adão, né? Aí está. Aí dá pra ver bem direitinho, então, a nossa tireoide. Aí também. E ela mede, ela pesa em torno de 15 centímetros cúbicos, né? Então, ela é uma glândula pequenininha. Ela pode, em algumas situações, ela estar aumentada ou diminuída, mas esse é o tamanho... Aliás, você trouxe algumas bem aumentadas aí, né? Umas aumentadas, exatamente. Com uma pequenininha e outras aumentadas. Tá. Você disse que ela é importante. Por que ela é tão importante? Porque ela produz dois hormônios, na verdade, ela produz vários hormônios, mas dois principais, que são o T4 e o T3, que eles controlam a função do organismo como um todo. Então, eles são responsáveis por todo o nosso metabolismo. Então, alterações nesses hormônios levam a grandes complicações e repercussões para os pacientes. Vamos falar de hipotiroidismo? Quer dizer, como é que ele se manifesta? O que é? Bom, então, o funcionamento, quando a pessoa tem a tireoide funcionando normalmente, a gente chama de eutiroideia. Hipotiroidismo é quando tem pouco hormônio. Então, a tireoide, ela tem uma alteração e ela acaba produzindo menos hormônio do que necessário, né? Então, esse hipotiroidismo, ele pode ser primário da tireoide por alguma alteração que acontece na própria tireoide ou ele pode ser de origem central, ou no hipotálamo ou na hipófise. Olha, lá em cima? Lá em cima. Porque a tireoide, para que ela funcione adequadamente, ela tem que receber o estímulo que vem do hipotálamo e da hipófise, né? Então, ela recebe o estímulo do TSH, que vem da hipófise, e assim ela consegue produzir o T4 e o T3. Muito bem. Vamos falar, a sintomatologia existe, né? Então, normalmente, quando está numa fase inicial, os pacientes são bem assintomáticos. E muitas vezes eles acabam confundindo esses sintomas por conta da vida corrida, etc. Por quê? Porque os sintomas, eles são de uma pessoa cansada. Então, é um cansaço, lentificação, sonolência. Então, muitas vezes eles passam desapercebidos, né? Numa fase mais avançada, começa a aparecer edema e um leve ganho de peso. E aí, o paciente acaba se percebendo dos sintomas e procurando, então, ajuda. Ou acaba descobrindo com o exame de rotina. O inverso, hipertiroidismo. O hipertiroidismo é o oposto, né? Então, existe excesso de hormônio circulante. Então, a pessoa fica totalmente acelerada, agitada, com insônia, com emagrecimento. Então, é um quadro de consupção, né? A pessoa acaba ficando consumida. E ele, assim como o hipotiroidismo, ele pode ter origem na tireoide. Então, é o hipertiroidismo primário, que é o mais comum, que a gente chama de doença de Graves, que é autoimune. E pode também ter origem central, por exemplo, um tumor de hipófise, levando ao aumento do estímulo para a tireoide. Ele pode ter origem, por exemplo, com o teratoma ovariano, que é um tumor de ovário que produz o hormônio tireoideano. Pode ser... A paciente pode ter hipertiroidismo por tomar o hormônio. Então, algumas pessoas acabam tomando o hormônio tireoideano, acreditando que isso vai levar ao emagrecimento e acabam desenvolvendo, então, o hipertiroidismo. Inflamações como, por exemplo, tireoidite, que acabam lesando os folículos e levando ao extravasamento de hormônio. Então, as causas são várias. E existe também uma hora em que o próprio organismo não entende que está acontecendo alguma coisa errada. E querem matar a tireoide de qualquer maneira. Tipo Hashimoto, esse tipo de coisa, né? Que também é complicado isso aí. Então, o Hashimoto é a doença autoimune mais frequente que leva ao hipotiroidismo. E o que acontece nesse caso? Então, as células de defesa, os linfócitos T, né? Que normalmente eles agem contra algo que é estranho. Contra uma bactéria, contra um vírus, né? Então, eles passam por um, vamos dizer assim, um controle de qualidade para que eles não briguem com nada que é nosso. Então, normalmente eles só vão brigar com algo que é estranho. Mas algumas vezes esse controle de qualidade falha e aí eles começam a agir contra algo que é nosso. Por exemplo, a tireoide. Então, essa é a causa mais comum de hipotiroidismo. É a tireoide de Hashimoto. Então, o nosso corpo produz anticorpos contra a nossa tireoide. Este nome me acompanha há muito tempo. Porque a minha mulher tem Hashimoto. É um horror, enfim. Mas o tratamento é simples, né? É muito simples. Tem primidinhos, né? É. Só que é para toda a vida, né? Exato. É esse que é o inconveniente. É assim, o fato de ser para toda a vida e o fato dele ter que ser tomado em jejum. Então, é uma medicação que se ela não for tomada em jejum, ela não vai funcionar muito bem. Então, o que a gente orienta os pacientes que tomem em jejum. 15 minutos antes, é isso? Mais ou menos de 15 a 30 minutos antes da primeira refeição, que é o café da manhã. E não pode esquecer, né? Então, é um remédio que eu digo que é um remédio da cabeceira. Então, a gente acorda e já tem que lembrar que tem que tomar. Agora, uma coisa que eu não sei, Rosália, se isso é mito ou se é verdade. Ouvi dizer... Tem um monte de amigos meus, endocrinologistas, que me acompanham nas minhas confrarias enológicas, nas minhas confrarias de vinho, né? E eu tenho um cara que é como meu irmão, que é o Antônio Carlos Nascimento. Endocrinologista que conhece tudo de vinho da Borgonha e tudo. Uma vez, ele estava me falando que também essas doenças podem ter um fundo emocional. Confere isso, não? Sim. As doenças... Confere? Confere. Gente... Por quê? Não é mito isso, não? Não, é verdade. Porque, ó, pra você conseguir entender. As duas causas, tanto de hipertireoidismo quanto de hipotireoidismo mais comum, são as autoimunes, né? Do hipertireoidismo também é autoimune. Só pra você conseguir entender, no hipertireoidismo, o nosso corpo também produz um anticorpo contra a tireoide. Só que esse anticorpo, ele vai estimular a glândula, pra glândula produzir muito hormônio. Mas é autoimune. E todas as doenças autoimunes, elas funcionam assim. Você tem alguns genes que predispõem a doença, mas existe a necessidade de um fator ambiental, que é o gatilho pra que essa doença aconteça. Então, muitas vezes, essas doenças autoimunes, elas aparecem numa situação de estresse muito importante, de nervosismo, então, uma perda familiar importante, que é o gatilho pra que ela aconteça. Então, tem que ter a predisposição. Tem que ter os genes, mas o gatilho, muitas vezes, é um fator emocional, é alguma situação aí da vida. Quando você fala em gene, eu já pego o gancho da genética. Alguma coisa a ver? Não é hereditário isso? Sim. As doenças tireoidianas, elas têm um fator hereditário, conforme eu falei. Então, quem tem histórico familiar de doença tireoideana tem mais predisposição. Mas, conforme eu expliquei, além do fator genético, existe a necessidade de um fator ambiental pra que a doença seja desencadeada. É uma doença, de certa forma, até muito comum. Eu tenho muitas amigas que têm problemas, mas eu não tenho nenhum amigo. Dá mais em mulher do que em homem, é isso? Sim. Infelizmente. Infelizmente. Ela acontece cerca de oito vezes mais em mulheres do que em homem, as doenças, as disfunções tireoidianas, né? E o nódulo cerca de cinco vezes mais em mulher do que em homem. Porém... Mas por que isso? Ah, então, você acredita que é porque a mulher... Como são? A mulher, ela passa por várias alterações hormonais durante a vida e talvez isso seja... Não se sabe exatamente por quê, mas se cogita que essa seja uma das causas. Tá. E o que são esses nódulos da tireoide que eu ouço falar tanto nisso? Os nódulos, eles são formações, é o acúmulo de células, né? Que levam a formações nodulares na região da tireoide e eles também podem ser formados por líquido, por acúmulo de líquido, que são os cistos. Então, ele pode ser tanto sólido quanto cístico. Aí dá para fazer uma drenagenzinha nesses cistos, né? Sim, uma forma de tratar esses cistos, desde que eles sejam simples, eles não têm o risco de ser maligno, pode ser através da alcoolização, que a gente chama. A gente punciona esse nódulo cístico, retira o líquido e coloca álcool no lugar. E com isso a gente consegue fazer com que o volume regrida. Entendi. No momento em que a gente estava falando dessa história da malignidade, na verdade, a malignidade, quando atinge a tireoide, também não sei se isso é mito ou se é verdade, diz que é muito raro a metástase em câncer de tireoide. É verdade isso? Bom, olha, 5% dos nódulos tireoidianos, eles são malignos, né? Felizmente, a maioria dos tumores dos cânceres de tireoide, eles têm um comportamento pouco agressivo. Então, os diferenciados, que são os mais comuns, o papilífero é o mais frequente, ele dá a metástase para a linfonodo cervical mais frequentemente, mas pode também dar a metástase para pulmão e para osso. O carcinoma folicular também é um tumor diferenciado, também pode dar metástase para pulmão e para osso, mas existe um tipo que ele é mais agressivo, que é o carcinoma anaplásico, que esse tipo, ele é, assim, a evolução é muito rápida e o paciente acaba evoluindo em 2, 3 meses indo a óbito. Você descobriu, tira a tireoide de fora? É, nem sempre. Na medicina, a gente não pode dizer sempre. Hoje em dia, existe a possibilidade de acompanhar nódulos malignos de tireoide, desde que eles tenham um tamanho inferior a 1 cm e não esteja próximo a traqueia, o nervo laringeal recorrente, enfim, ele tem que ser avaliado. Mas já existe a possibilidade de seguimento desses nódulos malignos, assim como nódulos de próstata, por exemplo. Então, como eu te perguntei, não é que necessariamente tem que tirar a tireoide inteira? Sim, na grande maioria das vezes a conduta é cirúrgica, dependendo do nódulo, da avaliação, se o nódulo for pela punção considerado maligno, muito suspeito, o paciente vai ser encaminhado para a cirurgia. A cirurgia pode ser parcial, se retira só um lobo da tireoide, ou total, e algumas vezes ele pode ser só acompanhado quando ele for muito pequenininho. Tá explicado. Então, não é tão verdade, assim, é mito mesmo, essa história de que não faz metástase, né? Não, ela faz, faz. É que normalmente se consegue controlar com um tratamento adequado, com iodoterapia, e o prognóstico, né, em termos de risco de mortalidade, que a gente considera para câncer 10 anos, é dificilmente a gente perde um paciente com um tempo inferior a isso, a não ser os casos de anaplásico e no carcinoma medular de tireoide, que a gente pode falar numa próxima vez, que ele é um pouquinho diferente. Então, vamos falar, Rosália. Ah, eu quero agradecer muito a presença da endocrinologista, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de São Paulo, que é a Rosália Padovani. Obrigado, querida. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Meu prazer, não me tiro, não. E tão elegante, tão bonita. Volte mais. Obrigada, voltarei sim. Bom, agora nós vamos nos render a uma gastronomia charmosa, recheada de talento, com um prato que é clássico ibérico. Imagina, isso aqui na Espanha, mediterrâneo. E quem prepara tudo é o subchefe Giovanni Silvestre, esse chefe que está aqui, que está representando hoje o chefe Dalton Rangel. Como é que você está, queridão? Tudo bem? Prazer todo meu. Prazer é meu, não tinha esse prazer de mim, não. Olha que vão ter, ai, coisas que eu gosto muito aqui. Giovanni, o que você vai preparar? Bom, vou preparar pra você hoje, pros seus convidados também. É um arroz de polvo. Então, um arroz bomba cozido com tinta de lula, um caldo de frutos do mar, servido com um polvo grelhado e... Olha o Nero de Sepa aqui. O nosso ramon crocante. Nero de Sepa, o ramon. Já tô pegando. Páprica defumada. Aqui o bisque. Perfeito. Muito bem. Como é que você faz esse arroz de polvo? Bom, os preparos são dois preparos diferentes, né? A gente prepara o arroz e o polvo. No caso do arroz, arroz bomba. Tem que ser agório ou abomba? Arroz bomba. Típico lá da Espanha. Cozido, ele é refogado primeiro com mirepois, cenoura, cebola e salsão. Depois disso, entra o cozimento, entra o caldo pro cozimento. Tá. Ele vai entrando aos pouquinhos também, como se fosse fazer um risoto tradicional. Risoto, tá, tá. A única diferença aqui do arroz é que ele é um pouquinho mais curto e ele vai soltar um pouco menos de amido. Mais de amido, tá. Então, a gente tem que bater um pouco mais, a gente diz, bater um pouco mais o arroz. E aí, depois, ele é servido com um polvo que é grelhado junto com os tomatinhos, um pouquinho de páprica defumada. E fica desse jeito aqui. Fica assim. Ah, o arroz tá preto por causa do neiro de sépia, tá? Justamente. A tinta tinge todo o arroz. Legal. Todinho. Muito bem. Agora, eu tô me acabando nesse crocante de... É demais, né? Ramon Nibérico. Como é que você faz isso, hein? Bom, eu vou dar uma dica bem fácil, bem tranquila pra fazer em casa. No restaurante, a gente faz no forno. Vai acabar aqui, hein? Vai acabar. Que é mais rotineiro. Em casa, a gente faz no micro-ondas. Bem prático. Bem prático. Tanto pro Ramon, quanto pro bacon. Então, um prato, tá um papel absorvente. Bacon também? Bacon também. Vamos lá. Papel absorvente. Papel absorvente, tá um prato. Então, nós vamos colocar duas camadas embaixo. Aqui eu já tenho o Ramon fatiado. Eu vou só soltar ele aqui. Tem que ser bem fino, tá? Pra ele não ficar grosso, não ficar borrachudo. Eu vou espalhar ele sobre o papel. E aí, com outras duas folhas, eu vou cobrir. Duas embaixo, duas em cima. Isso, porque ele vai começar a soltar gordura no micro-ondas. E aí, a gente quer que essa gordura seja absorvida e ele fique bem cocante. E pode ir com esse negócio assim? Pode, sem problemas. Mas aqui não tem problema. E aí, você vai colocando de um em um minuto, tá? Pra poder controlar essa cocção do presunto. No caso, no restaurante, a gente fica controlando ele bastante. E de um em um minuto, no caso do micro-ondas, em casa, você vai só verificando. Quanto e quanto tempo? Qual o tempo total? No máximo, cinco minutos. Tá. De um em um, vai sempre abrindo, verificando até o ponto que você preferir. Tá. Que é esse aqui, o crocante é maravilhoso. Crocante, sequinho. Nunca fiz no micro-ondas, não. Não precisa pôr gordura, não precisa pôr absolutamente nada. Ele já... Bom, esse prato aqui, vamos dizer, pode ser salpicado com alguma outra coisa? Pode. Ele pode ser salpicado com as ervas frescas mesmo, isso é uma coisa. Ele pode ser salpicado com azeitona em pó, é uma coisa que a gente faz também, que tá super na... Adoro, na moda, tá? Você pode fazer o bacon, no caso, se não tiver o ramon. Tudo que for crocante, uma farofa acompanha muito bem, uma farofa de panko, que é uma farinha de pão, também acompanha muito bem. Castanhas, também é uma coisa... Puxa, é tanta coisa, mãe. É muita coisa, muita coisa. Agora, aquela sobremesa tá rindo pra mim desde que eu entrei aqui. Eu sou açucólatra. Quando eu olhei, eu digo, meu Deus, que coisa linda, o que é isso aí, meu irmão? Bom, ele é um French Toast, né? Que nós conhecemos como Rabanada. Rabanada. Aí aqui, o prato, a ideia, ele aparentemente, ele parece um prato pesado, um prato, né? Mas, pelo contrário, ele tem a leveza do pão, a leveza do creme e das frutas, que aí vai contrastar muito bem com o polvo, que é um prato forte. E aquilo ali é um creme pâtissier? É um creme pâtissier e ele é montado com chantilly. Eu vou passar muito bem hoje, meu Deus do céu. Bom, só lembrar que o chef Giovanni Silvestre, ele trabalha no restaurante COS, com Z, C-O-Z, que fica na Pedroso Alvarenga, 554. Isso mesmo. O telefone do chefe Giovanni é o 2337-6624, 2337-6624. Me aguarde, esse povo vai ter um fim digno aqui. Se Deus quiser. Valeu. Já, Giovanni. Obrigado. A seguir, vai ser como um show. Como esse programa, que é um show, como esse chefe maravilhoso, que é o Giovanni, e os meus convidados a seguir. Eu não sei como adjetivar, porque amigo é suspeito, mas eu vou dizer, olha, ela é humorista, ela é comentarista, ela é atriz, ela é locutora, ela é apresentadora, ela é colunista, ela é repórter de televisão. E sem contar que muito recentemente foi o químico Marcos Paulo, na novela O Sétimo Guardião, que foi exibido ano passado na Globo. Bom, ele, designer de moda, também licenciado em história, que é uma paixão que eu tenho, você sabe, especialista em artes, desenvolvimento e produção. Estudou teatro, dança por mais de 10 anos e nesse ano festeja a sua décima publicação rural, não sei por que não está na BL ainda, a décima publicação literária. Vamos saber mais? Boa tarde, Nani Pippo e Marcelo Bertoli. Sim! Tá bom, Marcelinho? Tá bom, querido? Você, como é que você está? Meu! Amor meu! Amor meu, eu estava com a saudade, parabéns, parabéns atrasado, né? Que saudade essa eu não sei, que me abandonou covardemente? Não, não, você sabe que assim, a gente vai aonde o pessoal contrata, então a gente está indo atrás, estive na tua terra, como não? E foi no Rio, né? Maravilhosa, maravilhosa. Mas sabe que aqui é... Eu não conhecia tanto o Rio assim, né? 34 anos de São Paulo, se eu fui nove vezes ao Rio de Trabalho, foi muito, 34 anos. Não conhecia, não conhecia. Você devia ter conhecido o Rio na época que era a cidade, a cidade mais charmosa do mundo e tinha o bairro mais glamuroso do planeta, que foi onde eu fui criado, que era Copacabana hoje. Mas o Rio me recebeu muito bem, juro, me recebeu super bem. Essa é a grande vantagem do Carioca. Ah, vai, conheço, não sei. Mas que é isso. Fui muito bem recebida. Entrei para fazer uns capítulos, estendeu os seus capítulos, estendeu os contatos. Tive um presente maravilhoso, quando eu acenar com a dona Alisa. Linha acabada, puxa vida. Maravilhosa, minha musa inspiradora. Tinha assistido a ela em 83, assistido a... Não, na verdade, assim, eu estava fazendo shows pelo Brasil afora, como tem feito, de Sunani, estou rodando o Brasil afora. Vou estar em São Paulo, dia 1 de agosto, estendo teatro, Fernando Torres. Aí alguém viu entrevista minha de anos atrás, num programa chamado de internet, chamado Papo de Camarim. Me lembro disso. Lauro Macedo. Me lembro disso. O Anderson Miller, o Anderson Bueno, tem muito aqui, visagista, o Anderson Bueno, maravilhoso. Aí o Lauro falou, você tem formação teatral? Ele falou, tem e tal. Você não vai fazer um registro conosco? Você faz um teste? Eu falei, meu filho, até de gravidez. Chega um momento da minha vida que você topa qualquer parada. Ai, Nani. Aí fui, ele mandou o texto para mim, fui lá, fiz o teste e tal. Quinze dias depois, um dia que estourou a greve dos motoristas, a Rosane me ligou, produtora de elenco, para bater um papo com o Papinha, que tinha um papel específico, que teria sido escrito para a Renata Sorra, mas que ela achou melhor outro ator fazer, o senhor Viabra também, uma atriz trans fazer, e fui fazer o teste e fui muito feliz. Agora, a felicidade disso é que, assim, além de ter essa sorte, quando eu assinar esse núcleo de pessoas maravilhosas, indescritíveis de talento, eu fiquei a novela toda. Pois é. Ia fazer assim, 40 minutos. Veja bem, Nani. É sorte até a página 2. Se você não tem talento, se você não tem formação musical, você não passa nem no teste. Ainda mais ficar um dia na novela. Ficou um ano todo, ficou a novela inteira. E ali, ela virou uma mãe, foi uma amiga mesmo. Amigas mesmo, a gente se vê depois, a gente sai para jantar, foi no aniversário, levou um bolinho para mim, ela foi, está aqui em São Paulo, falei, vamos fazer compra em São Paulo, vamos rodar por aí. Ai, que legal. Ficou muito feliz. Marcelo, eu queria falar agora sobre essa biografia aqui, da Elisa Mascarro. Para quem não sabe, a Elisa, vamos mostrar aqui para o pobre do Pascoal, que ele sempre está fechando aqui. Olha aí, essa moça, para quem não sabe, foi a rainha da noite LGBT aqui em São Paulo. Quem se resolveu contar a história dela, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, querido. Meu, não tire esse prazer não, ele é meu. Fico muito feliz por estar com vocês. Obrigado, querido. Na verdade, Dona Elisa, quem me escolheu. Nós nos conhecemos através de redes sociais. Eu morava em Apiúna, Santa Catarina, uma cidade bem pequena, muito acolhedora. E fui para Campinas. Eu estou em Campinas há dois anos e quatro meses. Bela cidade, Campinas. Adoro Campinas também. E eu conheci a sobrinha dela em Campinas, a Maria Cristina, que me apresentou a Dona Elisa. Então, quando eu cheguei na casa da Dona Elisa, ela já havia recebido os meus livros, porque eu fazia sorteios todos os anos com algumas pessoas. Como ela estava no meu Facebook, eu enviei uma mensagem perguntando se ela gostava de ler. e ela disse que sim, que gostava de ler. Eu enviei três livros para ela de poesias. E depois eu vim a conhecê-la no ano passado, em abril. E nós tivemos uma afinidade muito grande. E eu iniciei esse projeto de falar a respeito das casas de show que a Dona Elisa foi dona e sócia desde a década de 70. Isso, desde a década de 70. É verdade, é verdade. Agora, eu vi uma foto também da Nani, essa foto estava bonita para boa. Ali, olha. Foi um café que nós tomamos na residência dela. Eu visitei algumas vezes. Vocês conviveram com ela? Eu convivi com ela, não na época dos shows. Os shows eram muito totem, muito totem. Então, assim, ela teve importância na minha vida, porque a corinha... Eu não peguei a Medieval. A Medieval é uma casa de show que tinha na Augusta. Você tem uma ideia? E os acaras chegou numa festa, uma vez, em cima de um elefante. Foi? Chegou num caixão de vidro, descarregado por anões. Isso, isso. O Daniel chegou de litera, uma vez. A Medieval eu não conhecia. Depois ela teve a Corinto. O que eram essas casas? Ela fazia uma réplica do Lidor de Paris e ela deu uma ascensão ao trabalho do transformista, que nunca teve nesse país e acho que nunca mais terá. Ela fez uma réplica do Lidor de Paris, tinha uns shows de quarta a domingo, que ela empregava, tipo, 18 vedetes, de 12 ou 16 bailarinos, com carteira assinada, como se fosse realmente uma casa espetáculo, como se fosse o Lidor mesmo. Poxa, a casa... Então tem a formidável, o Brasil conhece-o com Z, champanhe, foi o primeiro show. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, em 85, a Corinto estava começando a ser feita. A Corinto foi lançada em 88, mais ou menos, é isso? Não, na verdade foi em 85 mesmo. 85 mesmo, então. Eu fui conhecer em 87. Foi em 84, foi em 85 que eles começaram os trânsitos. Em 86, 87, conheci. Resumindo, ela teve uma importância no trabalho do transformista que nunca mais teve. E aí, a partir do momento que eu entrei no mercado da noite, e o nome dela era muito respeitado, era uma lenda, porque ela deu a classe transformista numa classe de carteira assinada, de trabalho, de existência. Isso que eu ia falar. Mesmo, de carteira assinada, de respeitabilidade, de sindicato, de você ter convênio médico, que até então não tinha. Então, por exemplo, ela tinha uma coisa de trabalho que era como um teatro. Você tinha uma tabela para ser cumprida. Não podia ter uma meia desfiada. Antes de começar o show, passava todas as meninas em série, quem tinha a meia desfiada, se a maquiagem estava perfeita, o cabelo estava bem arrumado. Você não podia, depois do show, fazer pista. Quem ia fazer pista? Ficar lá vendo qual cliente bonitinho vai convidar para tomar uma tubaína em casa. Você fazia o show, saia olhando com os olhos, lambendo com a testa. Ela oferecia jantares todas as noites, para os funcionários, antes do trabalho. Que legal, você sabe tudo, você quer ver o livro. Porque, olha, para mim isso é uma fase digna de musical de grandes produções. Exato. De brother. Era uma coisa assim, cenário, roupa de roupa. Eu me lembro disso. Ela teve a Lê Carrossel também. A Lê Carrossel foi pouco tempo. Ela começou com a Cassete, que era uma boate para jovens casais, héteros, vamos dizer como héteros. E depois ela mudou esse foco para LGS, que na verdade nem era LGS, né, Nani? Não, era gay mesmo. Não tinha uma conotação, né? Não, não tinha. Porque é tanta nomenclatura hoje, Rony, que eu não sei nem o que eu sou mais. E depois veio o Medieval, então, em 72, que era do esposo dela e do Valdemarissa. Sim. E ela era a Roster. Sim, sim, sim. Ela era a Roster, ela começou assim. E depois desse período, ela passou a fazer todos os shows do Medieval. Olha, eu me lembro da história do Medieval, que era uma coisa muito forte, né? Eu sou carioca, vim aqui para São Paulo no início da minha carreira. Me enlouqueci com a cidade. Eu adoro São Paulo como se fosse, de fato, a minha cidade. Escolhi para ser minha casa. E eu tinha um amigo que eu tinha o maior respeito e admiração por ele. Parecia um Deus para mim. Um dia eu conheci o cara e ficou meu íntimo amigo. E ele me vestia. Chamava-se Dêner Pamplona de Abreu. Dêner. Tem fotos dele no livro. Muito amigo meu. E ele foi lá, de fato, com... Uma liteira. De liteira. De liteira. Chegou na... Gente, a Medieval era na Augusta, esquina com a Paulista. Ele chegou de liteira. Parava a rua, parava tudo nas festas. Igual no Corinto. Era do lado do shopping virapuera. Parava-se a rua. E todo mês tinha uma festa. Festa das noivas. Festa do namoro, namoro. Noite de Hollywood. Noite de Hollywood. Entendeu? Era a noite. A noite disso. E era uma noite, vamos dizer, glamurosa. Uma coisa que a gente não tem mais aqui. Até essa história que você falou. O meu nome nasceu na porta da Corinto. O meu nome, People, porque Nani, eu me escrevi na Nani Venâncio. O People, porque tinha um amigo meu que trabalhava na Rússia Veitano. Falou assim, ah, não quero ficar perto da Nani, não. A Nani fala demais. Não sei porquê que fala o que eu falo. A Nani fala oi até pra hidrante. Ah, Nani do povo. É muito oi do povo. É Nani do povo. Nani do povo. Nani do povo. Nani do povo. Nani do povo vem daí. Da porta da Corinto. Da Corinto. Da Corinto. Olha, que coisa engraçada. E olha, quando eu digo de glamour, que é uma coisa que eu pessoalmente tenho extrema simpatia por isso, né? Pela glamourização. Exato. De repente, essas coisas... Você é uma mulher que sabe de glamour mais do que qualquer um. Mas era possível ter registro em carteira? Era. Ter férias? Ter décimo terceiro? Então, dava pra viver como transformista. Dava. Hoje eu quero ver se consegue. Não. Plano de saúde. Plano de saúde. Não tem mais essa escala de trabalho hoje em dia. As casas hoje em dia à noite mudou muito. A dos anos 2007 pra cá, a Estrada da Noite virou DJ. Então, até o show que depois foram... O Celso Mílio foi substituído pelas drags e tal. Não tiveram mais esse tipo de espetáculo porque o povo hoje quer fazer parte da música. Teve um monte de coisa social até que entrou na história, Rony. É, que enche a paciência. Até a popularização da droga química, né? Isso. Que ficou muito acessível e tal. Então, as pessoas não tinham mais paciência de observar um show. Aqui em São Paulo, nós temos poucas casas hoje em dias de LS, LGBTs, LGBTQI+, como queiram, que... Eu não sei mais o que falar. Enfim. Na verdade, os shows da Corinto, Rony, né? A Nani pode dizer isso muito bem. Eram shows que tinham durabilidade de seis meses. Um espetáculo ficava no ar durante seis meses. Depois começavam outros... Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso. Shows. Gente. Quarta, quinta, sábado. Gente, vamos ver o show, vamos ver o brasileirinho. O Brasil conhece com Z. Vamos ver o formidável. Vamos ver o champanhe. Seis meses. Mudava o show. E eram vários números sequenciais, entendeu? Maravilhoso era. E a dona Elisa Mascaro, ela deu a gente esse senso de profissionalização. Esse senso de que era possível, era viável fazer isso. Quando eu vi a Rogéria com 15 anos, em Ribeirão Preto, sei de posso viver, eu falei, é isso que eu quero fazer. Maravilhosa. Muito amigamida. Viemos aqui algumas vezes, inclusive. Exato. Maravilhosa. A mulher começou cedo essa história, né? E com o suporte da dona Eloá, tudo que eu acho que... Era uma hora dessa que... Você vê, eu acho... Essa coisa da homofobia me irrita bastante pelo seguinte. Qual é o pai, qual é a mãe que vai deixar de amar um filho por uma besteira que é uma prevenência sexual? Nossa, isso. Não, e a dona Eloá foi tão firme com ela, ela tinha paixão pela mãe. Pela Rogéria. Então. Não, e a Rogéria pela mãe também, né? No meu caso também foi assim. Minha mãe comprou briga com todo mundo desde muito cedo, muito jovem. Eu compraria. Eu acho que minha mulher também compraria. Você sabe que eu estava fazendo espetáculo no Rio agora, Tio Sunani, no teatro. Obrigado, Giovanni. Teve uma temporada com teatro, grandes atores. Aí uma senhora, olha, eu falei essa coisa do filho gay, de você dar sua menina, a Maria Melhor, seus filhos gays. Eu falei que, uma vez a Elke disse isso, se as suas filhas amassem mais seus filhos gays, os asilos estariam menos cheios de gente. Tá correto. Aí uma senhora falou assim, uma senhora de 83 anos, que foi me assistir às 11 da noite, falou, e são os melhores filhos. Eu desci do palco falar com ela. Eu tenho seis filhos, um meu que é gay, um filho meu que é gay, mora ali na Califórnia, instalou até câmera em casa, falo com ele todos os dias. Mas, eu falei assim, eu conheço, porque só hoje em dia, com essa coisa da intolerância, escreve como se gay fosse nascido do oco da chacoadeira, fosse tassi-pererê. Não, gay tem família. E a maioria dos gays que eu conheço... As metáforas da Nani são maravilhosas. Mas a maioria dos gays que eu conheço, falo por mim, ajuda sobrinho, irmão, pai, mãe, a família toda, como se não tivesse família. Engraçado que na hora de falar, não, eu posso falar de boca cheia e peito aberto, que eu ajudo e ajudei muito a minha família e me orgulho muito disso, que a minha família me deu um suporte para ser o que eu sou hoje em dia. Porque eu aprendi dentro de casa, que se você ganha respeito dentro de casa, o resto da vida, o resto do mundo vai ser o que dá. Minha mãe dizia isso para mim. Sem importar na criatividade, né? Ah, claro, claro. Muito criativo e muito cheiroso, né? E vocês, vocês são cheirosas. Uma coisa, Marcelo, que você falava, você falou agora há pouco que a Elisa fazia jantares para os seus artistas e tudo, mas corre boca a boca aí que ela era também carinhosa nesse aspecto, mas que era muito exigente. Muito exigente demais. Que nada. Ela era muito exigente mesmo, as pessoas, os artistas mesmo, Rony, porque eu tive que fazer uma série de entrevistas para esse livro. Então todos eles comentaram que ela era muito geniosa. Tá, isso é o que eu sei também. No fato de lidar com o artista, porque ela gostava da perfeição. A Nônia acabou de citar a tabela, né? Ela tinha uma tabela. Se caísse algum adereço no meio de um show, a pessoa era descontada na tabela. Uau! Era assim. Como também se um artista, por exemplo, teve uma queda de energia e um artista foi lá, pegou o micro no gogó e manteve a casa durante uma hora e meia com a casa no escuro, mas manteve fazendo toda a parte teatral, fazendo a... Foi a Lilian Paixão? Que eu já fiz isso de uma vez também. A Lilian Paixão fez isso. Ela é a musa inspiradora da Paixão. A Lilian Paixão fez isso. Ela ficou uma hora e meia sem microfone, no gogó, a casa lotada, e ela manteve todas as pessoas lá porque queriam ir embora e pegar os seus ingressos. E a dona Elisa chamou ela e deu o pagamento dela, naquele dia o pagamento do mês inteiro, em agradecimento. Então, ela era uma mulher muito generosa. A Elisa era generosa, sim. Ela administrava um hospício, né? Que a verdade é isso. Eu falo pro Vitor W Space, que tinha uma casa em São Paulo, mas o Vitor W Space, você administra um hospício, porque é uma loucura. Pensa bem. Imagina se eu administrar 20 e tantos artistas, entendeu? Imagina, é uma loucura. E hoje o Ixoso, eles não têm mais essa durabilidade, justamente por conta da tecnologia, né? Porque antigamente os artistas iam mais nessas casas. É, é, é. Sim. Você, Rony, conheceu o medieval. Sim. As artistas iam mais no medieval e na Corinto, porque não havia tanto a tecnologia que há hoje, né? Sim. As pessoas veem tudo no celular, eles veem... Passa a série, é outra história, outro departamento. É o 0800. É, exato. Mas você tinha que ver o artista lá. Hoje o pessoal faz live, é diferente, entendeu? E essa coisa da rapidez, da santaneidade da tecnologia, dificultou um pouco também. Também acho. Meu Deus do céu. Temos 30 segundos pra falar o que a gente quiser. Olha ali. Nem que parece, né? Eu quero te agradecer muito por estar aqui. Ah, não, Nani. Dizer que esse livro tá tendo vendido na Amazon. Tá. Tá bom. Também. Você é insuportável. E esse daqui é o meu guia de compras LGBT, que eu já vim falar dele uma vez aqui. Falou, falou. Tá na décima terceira edição. Uau. Eu quero só mandar... Eu quero só mandar um beijo pros meus pais, que eu amo muito, a Mazilde e a Osmar, porque são seus fãs. Mazilde! Osmar, beijo, beijo, beijo. E agradecer a Nani, que é o meu amor. Ela é um carinho. Adoro, tá aqui. Obrigado, obrigado por esse carinho, por esse momento aqui. Saúde, então, pra gente. Sucesso pro teu livro. Vai me vendo aqui no 1º de agosto, no teatro Fernandos, aqui, Tissunani, 1º de agosto, Tissunani, aqui no teatro Fernandos, no Tatuapé, 1º de agosto. Tissunani! E esse fim de semana eu tô rodando o inteiro de São Paulo, vai me ver, vem no meu Instagram. É isso. E um beijo pra piúna, gente. Giovanni, parabéns, maravilhoso. Você é um craque, obrigado, Giovanni. E obrigado a você, porque eu tô do seu outro chegando ao fim. Mas amanhã a gente se vê. Amanhã é sexta-feira, que coisa boa. Ó, ó, 1h30 da tarde, vou esperar você. Vem me encontrar!